E aí, seu filho da puta, enquanto você copia, eu como a sua tia E aí, DJ Gui da Zé, ó, tá vagabundo meme, é cachorro E aí, DJ Du, estourando a porra do paredão, moleque Eu tô louca de maconha, que ela fica de batom Fazer coisa na puta, assim, tá solto, tá solto, tá solto, tá solto Fazer coisa na puta, assim, tá solto, tá solto, tá solto, tá solto Tudo, 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 tudo Tudo, 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 tudo Hoje eu vou ser tua mulher E tu vai ser meu homem Eu sinto rebolando, chamando seu nome Eu sinto rebolando, chamando seu nome E aí, DJ Gui da Zeó, tá vagabundo o meme, é cachorro E aí, DJ Gui da Zeó, tá vagabundo o meme, é cachorro E aí, DJ Du, estourando a porra do paredão, moleque Estourando a porra do paredão, moleque E aí, DJ Gui da Zeó, tá vagabundo o meme, é cachorro E aí, DJ Gui da Zeó, tá vagabundo o meme, é cachorro E aí, DJ Gui da Zeó, tá vagabundo o meme, é cachorro E aí, DJ Gui da Zeó, tá vagabundo o meme, é cachorro E aí, DJ Gui da Zeó, tá vagabundo o meme, é cachorro E aí, DJ Gui da Zeó, tá vagabundo o meme, é cachorro Tchau.